Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou viajar pra uma serra, gente. Vou fazer aqui um vlog de viagem e mostrar tudo pra vocês. Então já deixa o like, já se inscreve no canal e... Bora! Olha só, gente, as coisas aí no carro. Por causa de mala. Aí eu tô levando essa caixa aqui de som, aí todo o meu carregador, meu fone. E já vamos entrar no carro agora pra ir pra serra. Estamos aqui, gente, dentro do carro já pronto pra ir. Né, Sophie? Aham. E aí, gente, que foi uma palestra, né, que a gente vai mostrando pra vocês. Viemos no mercantil. Maravilha, bacana demais. Deixa muito like. E aí, gente, tamo procurando umas coisas pra levar pra lá. Apareceu. Achou! Sou eu, pai. Tô aqui com a família no vídeo dela. Tudo bom, pessoal? Aí, gente, né? Tudo bom, gente? Gente, tudo bem com vocês? Chegou! Sophie na área. Tamo no caixa. Já? Não, eu gravei lá. Cadê o dinheiro pra pagar? Entendi. Ah. Entendi. Não. Cri, 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 cri. E agora? Não tá tudo aqui em cima do velho. Do pobre do velho. O pobre do velho tá com as coisas tudo aqui na mão. Socorro! Socorro, Samir. Samir, solta aí o telefone. Ele veio me salvar. Samir. Socorro, Samir. Samir, Samir, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Estamos saindo. Filma, né? Errei. Tá filmando? Errei. Se estiver filmando eu, tem que dizer que é pra mim sorrir. Tá filmando agora? Tô. Oi, tudo bom? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Sabia. Eu sabia, não. Só tá estando. Voltamos para a estrada. Gente, já tô comendo aqui, né? É, gente. Vamos acompanhando aqui a nossa viagem. Duas horas depois... Estamos aqui, gente, ó. Calma aí. Aí tudo verde, ó. Tudo mato. Passamos por algumas serras. A gente acabou de sair de Guaiuba. Não. Tá filmando aqui. Olha isso, a casa abandona. Nossa. Você vai entrar? Nossa, o mirô é a casa abandona. Ah, é um obrigouzo. Gente, deve ter rato barato, escorpião, monte de bicho. Olha o sumirinho. Nossa, isso é muito perigoso. Vamos ver. Sumirinho, sumirinho. A gente deve estar achando... Oi, sumirinho, a casa abandona. A gente deve estar achando que nós é doido. E nós é, né? Nossa. Isso é uma casa mesmo, gente? Opa, aí. Ai, eu tô com medo. Ai, eu tô saindo de piscopisca. Voltaram, hein? Achei que o peixinho não tinha escovido. Ai, verdade. Cadê? Cadê os peixinhos de piscopisca aqui? Cadê? Eu não tô vendo. De volta à estrada, né, gente? Foco, foco. Esperta no lado. Foco, logo, logo. Vamos para a nossa viagem. Voltamos. Olha, gente, aquele trenzinho que legal. Gente, estamos aqui em Baturité. Passando aqui no centro. Ai, ai, ai. Passando aqui por Baturité, chegando em Guaramirango. Olha essa praça. Olha só esse aqui. Olha só esse aqui. Olha as coisas aqui são muito bonitas. Olha ali. Estou vendo? E é isso, gente. Estamos passando por aqui. Pode entrar? Está fechado. Ah. Nossa, é gigante. Gente, estamos agora subindo a serra. Né? Vamos ver se vai dar pra mostrar alguma coisa pra vocês aqui. Mano, vamos fazer. Subindo ainda na serra, gente. Gente, que clima bom, né? Climazinho gostoso. Frio. Gente, tô subindo aqui pro meu pai De carro e minha mãe resolveu subir a pé Fazer uma caminhada, é? É Ah, tá certo Aí a gente tá subindo aqui, gente Aqui, ó Vamos subir aqui a serra Chegamos Chegamos Não, eu tô horrível Peguei o gel Eu não sei jogar Gente, vamos comer aqui Me acharam de novo, meu irmão Tanto que eu tento me esconder É Delícia Estamos indo pra piscina Chegamos aqui, gente Na piscina Dá oi, Sofia Oi Tá muito sofrinha Tá muito sofrinha Você vê onde vai ficar rango? Já tu não vim? Já Dois, três meses já Vixe, a bateria da Samir tá fraca Gente, saímos da piscina A gente tá voltando lá pro... É chalé, né? Eu nem achei isso aqui, ó É casa mesmo, tudo de casa É chalé, gente É, gente, chalé Gente, já tomei banho Eu troquei de roupa A Best tá ali Tô comendo E eu ainda tô aqui É disso É... Vamos descer aqui pra... Conversando com vocês Mãe Mãe Oi? Oi? Eu falei, meu... Tu não abriu Eu girei Não no fogo Deixa eu ver se você daqui Você tem a manteiga de um bairro pra colombia Nossa, gente, tá um climinha muito bom agora De tardezinha Acho que são mais... 5 e pouca, cara 5 e 40 Pois é, gente Bota aqui, meu, aqui Perdoa a aula 5 e 40 Eita 5 e 40 Ó, gente, que clima gostoso Muito bom agora de tardezinha Olha, gente, essa decoração de Natal Que coisa linda aqui Ai, gente, tá lindo aqui Gente, estamos aqui, ó Todo mundo indo pra onde? Pra meu centro de Guaramiranga No centro de Guaramiranga A gente veio de lá Agora tá voltando pra lá Eu também E aí, gente, estamos indo lá Vamos entrar no carro pra... E todo mundo junto Estamos aqui no carro, gente E indo Tu sumiu, né? Tu sabe? Minha cabeça Tu também Também Estamos saindo aqui, gente Pra ir pra... Pra lá Pro centro de Guaramiranga E o papai está perdido Eu não sei pra onde vai Ah, a gente se perdeu Boa! Gente, estamos andando aqui Olha aqui o casal O pessoal está andando aqui Porque a gente tem muito carro Foi muito difícil encontrar Quanto pra estacionar A gente tem que andar Até a feirinha lá Isso aí, gente Gente, 22 graus Eu estou morrendo de frio E tem duas pessoas ali Que nem casaco estão vestindo É, porque não estão com frio Como eu Estou só com blusa Casaco na cintura Luva E boné Tá do estilo Quanto mais tecido, melhor Exatamente Sempre bem Chegamos aqui no centro, gente É isso Vai pra vocês Gente, está só de tudo Muito lotado Pessoal dançando Vamos, vai Vamos, vai Vamos, vai Vamos, vai Vamos, vai Vamos, vai E é isso Mostra aí É isso Gente, estamos saindo de lá da feirinha Do centro, no caso Porque estava lotado A gente lá também Mas a gente já fez tudo O que a gente ia fazer No caso, conhecer Tomar chocolate quente Então a gente já estava saindo Mas estava lotado Chegamos, comer fungir E churrasco de novo Enfim, fazer de tudo e mais um pouco Chegamos, gente Estamos jantando, gente Estamos jantando, gente Estamos jantando, gente E gente, estamos aqui preparando para dormir E já vai dormir, no caso Deixa eu ver só Meia noite e 21, gente E a gente vai dormir aqui agora Então amanhã a gente se vê Tchau, gente Amanhã não Bom dia, gente Já é outro dia Já dormimos Já acordamos Estamos aqui no café da manhã Eu vou mostrar para vocês essa mesa Que linda, gente Gente, olha que linda também Essa vista de manhãzinha Olha ali, gente Deblina ali Que é mais alta, né E, gente Viemos dar uma volta aqui, né Pelo ambiente aqui Que é um lugar lindo, né Com certeza Então a gente veio Só dar uma voltinha, gente Então é isso Depois do café da manhã Agora dando uma volta aqui para vocês Gente, e para falar para vocês Que a gente está aqui no hotel Gruta Serra de Guaramiranga E, gente É um hotel perfeito, né Vocês viram aqui essa vista Todo lugar que a gente está passeando Que a gente está andando por aqui Então quando vocês vierem para cá Para Guaramiranga Gente, esse hotel aqui, viu É perfeito Essa vista As casas As casas, os chalés Gente, tudo lindo A piscina Tudo maravilhoso, gente Só aqui em Guaramiranga O hotel Gruta da Serra Gente, voltamos aqui agora Do passeio que a gente estava fazendo Pelo hotel e tal E agora, gente O pessoal está jogando cenuca aqui Ai, ele perdeu os quatro Acertou a branca Boa Para quem sabe Não pode acertar a branca, né Por quê? Porque senão perde tudo Ih, gente Vamos almoçar agora Todo mundo aqui para almoçar Churrasco E é isso, gente Acompanha aí Os nossos vlogs de viagem Gente, almoçam aqui A todo vapor Que estamos indo embora, gente Estamos falando aqui Arrumando as coisas Pessoal aqui arrumando também Aqui fora Estamos aqui conversando Brincando E é isso, gente Estamos indo embora, gente Desse lugar muito lindo Estamos aqui indo embora O carro dos pais dela Já desceu aqui A gente vai entrar aqui no carro agora As malas tudo no carro A gente vai entrar agora Ai Ai, gente Tira de ir embora E a gente acompanha aí também A nossa volta Vamos deixando agora Todo o climinho gostoso Todo aquele clima de serra E voltando para a cidade De Fortaleza Estou ali parando para ver planta E comprar fruta, né A gente está mais aqui Aqui no meio da estrada E fico passando ali, gente E nós aqui dentro do carro Dentro do carro Voltando para a estrada, gente E qualquer parada nossa Qualquer passeio A gente vai voltando aqui para vocês E mostrando tudo, hein Passando aqui pelo centro de Guarabiranga Dando uma volta mesmo Só passeando Alguns centímetros depois Estamos passando agora pela terra de Baturité Rumo à Fortaleza Né? É Ai, gente Nós estamos aqui a viagem para vocês Gente, a parte do ano aqui De Fortaleza E a estrada Alguns momentos depois Gente, estamos agora na cidade de Aracoiaba Minha irmã ali dormiu Gente, capotou Mas a gente está passando em Aracoiaba É isso A gente vinhamos aqui Num Pesca e Pag De Aracoiaba E... É, gente Que foi aparecendo aqui Eu vou mostrando para vocês Saindo do Pesca e Pag E agora, gente Voltando para a estrada Ainda em Aracoiaba Daqui a pouco a gente vai chegar Em Redenção E, gente Eu estou só falando para vocês O lugar onde a gente está Porque, gente A estrada é toda essa Não tem nada o que mostrar Cadeia Quando tem uma área urbana Espera aí Quando tem uma área urbana Eu mostro para vocês Mas, de verdade Só tem 4 Né? Então, estou falando No Pesca e Pesca A gente está Retrando E falando para vocês É isso Gente Vamos comprar milho Aqui nessa Acho que é de fruta Também aqui na estrada E é isso, gente Uma eternidade depois Gente, estamos aqui em Fortaleza Já passamos por Pacatuba, né? Mas eu não gravei para vocês Porque eu estava dormindo, gente Acordei agora E estou aqui gravando Então, é isso, gente E, gente Chegamos em casa, né? Então, foi isso Essa nossa viagem Espero que vocês tenham gostado E já acompanhar Esse vlogzinho Que eu fiz para vocês, gente Gostei muito da viagem Então, ó Deixa o like Se inscreve no canal E... Tchau 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 Tchau